Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar essa atividade da pré-história, que está lá no meu ebook Criação em Ação sobre a pré-história. Esse daí é a releitura das mãos em negativo e vai ficar muito bacana para ser trabalhado em sala de aula. Bom, é isso! Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Até mais e até o próximo vídeo! E para esse projeto nós vamos utilizar os seguintes materiais da Acrylex. O Big G de cera, que vem com 12 cores. O Big G de cera neon com glitter, muito bacana. A cola de isopor, a tesoura e o lápis Supreme da Acrylex. Nós vamos utilizar também uma lixa. Eu estou usando uma lixa de massa P120 e estou utilizando um molde para cortar o papel craft. Eu imprimi em papel gramatura 180 e a base em formato de pedra, que é onde nós vamos colar o formato de pedra com a lixa. Então, vamos para o primeiro passo, que é recortar o molde com a tesoura. Agora que o molde está pronto e recortado, eu vou traçar no verso da lixa o molde. Lembrando que a parte escrita fica para baixo, para encaixar certinho lá na base. Então, eu vou pegar agora um lápis, traçar e recortar. Agora que a lixa já está toda recortada, eu vou usar o giz de cera para traçar a minha mão e depois recriar as mãos em negativo. Vamos observar? Vamos observar? Agora, com a cola de isopor, eu vou colar a lixa sobre a base. E não esquecer de preencher todas as informações. E é importante, pessoal, não esqueça de dar um título ao seu trabalho. Música 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 Tchau.